A problemática é que a gente acaba com o paradigma só vendo a estrutura. O paradigma não consegue mostrar nada fora da estrutura, porque o próprio paradigma é a estrutura, ele está falando da estrutura. Nós não sabemos o que é estar fora desse modo operandes de perceber e sentir e reagir. Então o paradigma em si é limitado, tem que ter algo além do paradigma. Se a gente for fazer um comparativo, o paradigma é a mesma coisa que os 12 passos. A única coisa que salva é a experiência do despertar. Se não tiver, é o que a gente vê nos grupos lá, todo mundo doente, falando da doença. Sem dúvida, houve uma alteração na percepção da realidade. Tanto que através desses áudios a gente está mostrando uma realidade que para a grande maioria não consegue ver, não conseguia ver. A partir do momento que começa a ouvir esses áudios, ele também começa a ver. Mas se você vai fundo, você vai perceber que ele só te leva à limitação, à percepção, à constatação da sua total limitação de transcender isso que está sendo observado. Com o paradigma você transcende até a identificação com muitas das coisas que antes você estava identificado. Mas aqui você também percebe que você não consegue superar por esforço, por vontade, por desejo pessoal. Você não consegue transcender essa estrutura criada no tempo que ela é complexada, ela é cheia de manias, cheia de recalque, cheia de tendências, ela é dependente, codependente, ela não tem autossuficiência psíquica e ela não consegue ter uma real afetação. Ou seja, por não ter essa real afetação, ela não consegue ter um real sentido em nada, porque ela não consegue sentir com propriedade, com a totalidade do potencial de sensibilidade da estrutura humana. Então, o que mais você vai conseguir é chegar nesse ponto de perceber a real impotência. Eu não consigo transcender tudo isso que essa observação está me dando. Não consigo deixar de ser um cara inseguro, calculista, medroso, paranoico, rancoroso. Não consigo silenciar essa mente, não consigo silenciar o imaginal sensorial. Percebo que eles têm uma vida própria, uma dinâmica própria. E aí cai nisso. Tem que ter algo além da própria estrutura. Aqui não entra mais nada da ideia de um Deus, nada disso. Alguma coisa dentro do ser que somos tem que ocorrer e apresentar um estado de ser que em si mesmo é segurança, é leveza, é beleza, é real afetação, é real comunhão com tudo o que é. O núcleo dessa estrutura egocêntrica é psicologicamente insuficiente, é que ela não consegue realmente sentir, vamos colocar assim, cálidas emoções, sentimentos significativos, reais, autênticos, espontâneos. Ela é incapaz de real afetação, ela é incapaz de real comunhão. Esse é o núcleo dela. Por isso que ela sempre precisou e precisa estar correndo atrás de drogas sociais muito fortes para ver se dá alguma euforia, para ver se dá alguma sensação de bem-estar, alguma sensação de estar vivo. Até, por exemplo, você vê esse pessoal que faz os esportes radicais, ele quer aquela carga de adrenalina porque ali ele se sente vivo. Porque fora disso ele não sente vivo. Ele sente esse oco que nós estamos falando. Então, para mim, o núcleo da coisa é essa, essa total incapacidade de sentir algo que tira você de você mesmo, que te conecta com algo, que te conecta com alguma realidade que não seja a própria mente e as próprias emoções que desde a mais tenridade sempre foram conturbadas. O fundo dessa estrutura é vazio. Nós já falamos isso em outros áudios. Ela é vazio. E esse vazio faz ela buscar por atividades que produzam alguma carga de adrenalina, alguma carga de euforia, para dar essa sensação de preenchimento, que sempre termina depois em frustração, em mais vazio. Então nós temos aí N drogas socialmente aceitas e tem um monte de drogas que são combatidas. Um exemplo que está acontecendo agora. As pessoas não estão podendo exercer as atividades pelas quais elas se distraíam de seu vazio. Está todo mundo agora sentindo vazio. Certo? E buscando um monte de atividade dentro de casa para não entrar em contato com isso. Já já você vai ver as pessoas começarem a ter os problemas de relacionamento dentro de casa, porque não dá para segurar esse vazio por muito tempo. Não dá para disfarçar esse vazio por muito tempo. Não dá para disfarçar essa falta de real afetação, de real comunhão. Não tem como. Isso vem à tona. Por isso que, por exemplo, você vê nos encontros de família, se é só no domingo não sai briga. Agora põe todo mundo reunido três, quatro, cinco dias, sempre sai a encrenca. Por quê? Porque não tem como esconder por muito tempo a base dessa estrutura que em si mesma é vazia. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri